Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. A marcar minha memória Minha memória Eu vou a du piano debout É talvez um detalhe para você Mas para mim isso significa muito Você vai dizer que ele é livre E o rei de falar Malquanto eu vou a du piano debout Ele chantei sobre um ritmo fos Mas para mim isso significa muito Você vai dizer que ele é vivo Ele é de ser um sabão de tudo Eu vou a du piano debout É talvez um detalhe para você Mas para mim isso significa muito Você vai dizer que ele é livre Ele é de ser um sabão de tudo Eu vou a du piano debout Quando as ruas saíramas à genoux Eles são da carteira ao gabão Ou simplesmente sobre essa filha Que ele queria ter criado Você vai ver Ele é de ser um sabão de tudo 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 Obrigado.